E aí galera, Felipe aqui trazendo mais um episódio H1Z1 Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique já! Clique na descrição! Compre já! E dessa vez galera, nós estamos caindo numa cidadezinha bem longe de tudo A gente pegou um spawn bem ruinzinho Tipo, não é totalmente ruim, mas... Bem difícil ter algum tipo de ação aqui Ainda mais como, pelo que eu estou olhando, ninguém vai cair aqui de paraquedas Quando você estiver longe assim de tudo e você tiver dúvidas Dá uma olhadinha para o céu Ver se tem alguém caindo E não se esquece de deixar essa opção aqui, o render, um pouquinho mais alto 1400, 1500, que aí você consegue olhar bem de longe Vamos dar aquela farmadinha para nos prepararmos para a zoeira Ok Uma doze, um fecheio de kit e uma mochila Tá bom Para a primeira casa É isso que eu não queria, geralmente tem um carro aqui Esse carro não está aqui Isso é um mau sinal Eu acho que eles tiraram o spawn do carro Namorar Namorar Não sei Bom Continuando Eu... Eu vou continuar trazendo assim Os battle royales, mas... Pelo menos os mais... Com mais kills e tal Que não adianta pegar e trazer um... Eu já ganho... Eu ganho vários Só que pegar e ficar se escondendo Não é muito legal pegar e ver alguém se escondendo, né É melhor quando tem ação, pá Umas killsinhas Eu só vou me armar aqui Aqui, meu Ó, sempre olhem Esses cantos aqui Nessas casas de dois andares Sempre tem full shade kit, galera Sempre tem Esse kitzinho ajuda bastante E nunca se esqueçam De pegar isso Uh, tem um carro Ok, já estamos feitos Pega o biofuel Spark plug Uh Ok, estamos muito bem agora Temos o colete Temos a mochila Temos granadas Só falta a k Tendo a k A gente tá super feito A gente já tá feito Mas a kzinha É o que faz o bicho rodar Depois dessa Rolou um update dia 8 Foi dia 8 ou dia 7 Se eu não me engano Foi dia 7 E... Esse update Eles deram um buff Na k Buff seria melhorar Pra galera que não entende muito Eles deram uma melhorada na k Que... Ficou bem bom Eu gostei Geralmente eles não buffam direito Mas eu gostei do buff Não ficou muito forte Mas... Também Deu uma melhor... Uma boa melhorada Pro que era antes Porque a k era muito ruim Tipo, não compensava Você usar uma k Nem um pouco Vamos desfazer aqui Realmente pra já deixar tudo preparado Pra... A gente fazer... Colete Se o nosso colete quebrar Já tem dois duct tape Oito composite Fabric Já dá pra fazer dois Já dá pra fazer dois coletes Daquele que aguenta um tiro Esse daqui aguenta bem mais Ele tem uma vidinha Se vocês... Nossa, achei que era uma pessoa Ele tem uma vidinha aqui Tudo tem uma vidinha Aí... Conforme vai tomando tiro Vai caindo essa vida Eu acho que deve aguentar uns... Dois, três tiros Depende Da arma Depende de muita coisa Mas... Deve aguentar uns dois, três tiros, galera Hum... Já passei por aqui? Eu acho que não Não Opa Jogar crocs pra longe Ok Não tem aqui Nada de interessante Uma nove milímetros Já tem sessenta pessoas E a gente tá de boa Hum... Eu não vou pegar aquele outro carro Verdinho Porque aquele carro é bem ruim, galera Eu vi ali no posto Mais pra frente Tem... Nossa Geralmente isso daqui não tá aberto não Bom Já tô armado Já tô ok Aqui no posto tem o carro da polícia E o carro da polícia é melhor do que Aquele verdinho aqui Aquele lixo ali Tem muito... Muitos outros lugares Que tipo São muito maiores E não tem a quantidade de carro Que tem aqui É inacreditável Na moral Geralmente A quantidade de... Conforme vai crescendo Vou pegar Vou jogar aqui Conforme maior o lugar O cara vai ter que ser O Sherlock Holmes Pra achar isso daí Vai ser em cranberry Eu tô no F9 É só ir pro norte É... Conforme... Quão maior é o lugar Mais carros eles colocam Tipo Cranberry não Tinha Tanto carro Agora tem um pouquinho mais Que eles deram um buffzinho O... Lance De você jogar Você jogar Battle Royale É você conhecer muito bem Os lugares Tipo Você pegar E conseguir pros lugares Tem muito lugar Que eu ainda não consigo Mas você conseguir pros lugares Tipo Aqui Eu não sei direito Ir pra cranberry Mas o ideal Era você saber Exatamente A direção Tipo Eu sei que eu tô no F9 E ali Peraí Eu tô no E8 agora E8 Então eu sei que eu tenho que ir pra West Não Na verdade eu tenho que ir pra East Não tô falando bosta Então Eu tenho que ir pra East North Que seria pra ir pra cranberry E aqui pelo mapa Você consegue ver Tipo Assim Essas partes Aqui tem montanha Então você consegue se basear Um pouco pelo mapa A sua posição Isso daí O mapa ajuda muito Quando fecha em lugares Como Florestas Quando o Veneno Pega e fecha em floresta Ele é muito bom Em si Porque Você tem uma boa ideia Do mapa Ó Tem o airdrop lá Airdrop Nunca é bom Você lutar Por ele Tipo A sniper Recebeu Um nerfzinho Se a galera Não sabe Não ler as coisas O Antes Você conseguia Atirar com a sniper Sem usar A mira dela Meu Deus Meu Deus Isso O que seria Sem usar a mira dela Você pegava Vou mostrar aqui Você pegava E conseguia atirar assim Ele atirando de sniper Agora não Agora ele força Você a entrar no scope Da sniper Então isso Isso é meio ruim E meio bom Porque era muito bom Atirar daquele jeito Porque você tinha visão Em volta de você Só que era muito roubado Também F7 Eu tô vendo Pra onde eu tô aqui Eu acho que eu vou Tudo east agora E era muito roubado Então eu acho que foi Um bom Um bom Uma boa coisa Em si pro jogo Só que muito ruim Pros players Em si Pra galera que gostava De sniper Tem que aprender agora A atirar de scope Que é muito mais difícil Do que sem scope Meu Deus Eu vou tentar ser O mais possível O mais informativo O possível Nos vídeos de H1Z1 Galera Eu quero tipo Eu quero que a comunidade Brasileira de H1Z1 Cresça Esse jogo é muito bom E vai vir O servidor BR Aí a galera vai jogar Com menos ping Que Realmente é muito ruim Jogar com Estouraram o carro É muito ruim jogar Com muito ping Tipo eu jogo Com 150 de ping 200 Isso é bem ruim Galera Então O quão Mais Quanto menos ping Ter Melhor E É um jogo Muito bom em si A ideia do jogo É boa E A mecânica Do jogo Não é O ruim Tem muitos bugs Tem muito o que consertar Mas o jogo Tá no alfa Então Eu acho que Os caras Estão fazendo um bom trabalho Com o alfa em si Por enquanto Chegando aqui Em cranberry Agora a gente Tem que ficar com O olho aberto Olhos de águia Olhos De águia Galera Geralmente A galera Fica no telhado Dessa daqui Ou então Nos telhados De lá Que aí Dá pra risco Tá Telhado daqui Eu acho que Não tem ninguém Só se os caras Foram muito Muito Tipo Reservado Porque geralmente Fica os caras No telhado Você passa de carro Os caras já metralha Fica dando um rolezinho Aqui por cranberry Eu tenho Duas gasolinas Então eu posso Gastar gasolina De boa Tiro Pra direita Cima Nossa Pra onde foi isso? Onde tá sendo Essa zoeira? Tá sendo Aqui pra cima Tá vindo desse prédio Não tem porque eu Atirar contra esse cara Daqui É um lugar muito ruim Pra eu trocar tiro Com ele Geralmente Tipo Se vocês não tem Ideia Do De qual é o melhor Lugar pra trocar Tiro essas coisas Eu dou a dica Quem tá Por cima De você Tipo Se ele tá num terreno Mais elevado Tipo Lá em cima Ele tem a vantagem Porque ele consegue Esconder a Maior parte Do corpo dele Então vai ficar Só a cabeça pra fora Só que Não vou parar Nesse carro não Só que Se você acertar Você vai dar mais dano Do que ele Porque Se você acertar Obrigatoriamente Vai ser na cabeça Que é o único lugar Que vai aparecer Então se você acertar Os tiros Você tá bem Se não Você perde Então é um risco Muito grande Pegar aí Eu podia ir lá E tacar uma Granadinha Né mano Só que eu acho que Uma granada Não vai dar cara Nesse cara aí Hum Pensar Ele tava tirando em alguém Mas eu não sei Se ele já matou Essa pessoa Será que matou? Tá fechando pra cá Ela tem 42% De gasolina O carrinho do cara Tava aqui O cara tava ali Hum Vou ficar dando volta Mesmo assim O quão mais Tu ficar parado Dentro do carro Mais fácil Pra galera Dar o tiro Que tipo Você tá parado Então é bem fácil Ainda mais Da headshot Então Se você tiver Não usa o nitro Que o nitro Que seria o shift Que é isso daqui Ele gasta Muita gasolina Pega Vai olhando Pros lados Sempre usando a cabeça Galera Isso daqui é um jogo De estratégia Você poderia Eu poderia muito bem Simplesmente Eita O maluco aqui Vai dropar Nada feliz Eita Calma amigo Tá nada feliz Ele Tá nada feliz Ele Ele tá ali Atrás do bagulho Vou poupar um Zinho aqui Eu vou roubar o carro dele Que esse carro aqui É melhor Tudo bem que tá mais na bosta Mas Esse carro aqui é melhor Os caras Tá correndo Meu Hum 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 Ele tá dentro Desse bagulho Agora Pra onde ele vai sair É um mistério Ah não Pegar Sai correndo Pau no cu De quem tá lento Matei O candango ali Que pegou E me ferrou Daqui ele não me acerta Mais Pegar e usar Isso daqui Antes que ele pegue O carro dele E vem atrás De mim Galera Que o critical Bleeding ali Tá fazendo Sofrer Realmente Pra usar Mais um Eu acho Que aí Já vai Vou usar Só um Biofuel Aqui Que já tá Acabando Eu não quero acabar No meio Da troca Vamos lá 22 pessoas 22 pessoas Eu acho Que já dá O parça Queria me pegar Ali pelas Costas Que coisa errada Pode não Vamos lá Vamos lá. Ele me acertou um tiro, né, meu? Critical bleeding de novo. Ele vai pegar o carro e vir. Eu acho que eu tô morto. Não. Não pega o carro e vem, não. Por favor. Mais um tempinho. Pá, já vou craftar isso daqui também. Acabam minhas bandagens. Esse é o problema agora. Eu matei os caras ali. Eu acho que eu só matei um. Não lembro se eu tô atirando contra o mesmo há muito tempo. Mas... Matei o cara e eu não peguei as bandagens dele. E aí? E aí? Bom, o cara Agora não tem um cover ali Dá a volta Esse carro vai pegar Já explodiu Praticamente Bom, vai ficando por aí Não foi um vídeo com muitas kills Mas foi bem informativo Então deixa o seu like aí galera E valeu